Maria Vitória tem 15 anos e está no nono ano do ensino fundamental. Desde cedo sempre foi apaixonada pela música, tendo seu primeiro contato com esse universo através do projeto Decifrar. Mudou muito minha vida por conta que a gente fica reconhecido pelo Estado e tudo mais. E isso é gratificante demais para mim. Assim como ela, mais de 200 crianças são atendidas pelo projeto na cidade de São João do Piauí. Essas crianças têm a oportunidade de vivenciar experiências musicais. O projeto também promove o desenvolvimento cultural e educacional desses jovens. Na medida que a gente plantou o projeto, houve muita aceitação e procura pelas outras escolas. Então nós expandimos para todo o município. Hoje todas as escolas da rede têm o projeto, desde a educação infantil com a musicalização. Tem sido um grande potencial, uma descoberta mesmo do potencial dos alunos. Esse projeto faz parte do programa piauiense de alfabetização na idade certa, que busca melhorar o índice de alfabetização infantil, já que neste ano o Brasil mostrou uma queda na porcentagem em comparação com 2019, quando mais de seis crianças em cada dez eram consideradas alfabetizadas, segundo dados do Ministério da Educação. O programa piauiense de alfabetização na idade certa, o PPAIC, ele é um programa de apoio do Estado aos municípios, para que os municípios realizem o processo de alfabetização das nossas crianças na idade certa. Então o Estado apoia financeiramente, ele presta um apoio técnico com formação de professores, de gestores, ele também fornece material didático, mobiliário, e faz uma premiação reconhecendo os municípios com os melhores resultados. Essa política pública é a que eu reputo mais importante, para a gente transformar a nossa sociedade, o nosso povo, para uma melhor perspectiva de vida no futuro. A alfabetização na idade certa garante que as crianças poderão, ao longo de todo o ensino fundamental, de todo o ensino médio, de todo o ensino superior, aprender o que tem que aprender na idade correta. Por isso esse foco total na primeira infância. Durante o evento, 37 escolas ganharam o Prêmio Alfa, um dos maiores do Estado e que tem como foco valorizar a gestão educacional. A escola Natália Carneiro, de Água Branca, foi uma das premiadas. A emoção de saber que acreditar em uma educação de qualidade e de equidade, firma que nós conseguimos prosperar quando nós temos uma equipe de qualidade, que é a equipe dos nossos professores. que nós temos uma equipe de qualidade e de equipe dos nossos professores. que nós temos uma equipe de qualidade e de equipe dos nossos professores. Que nós temos uma equipe de qualidade e de equipe dos nossos professores. Que nós temos uma equipe de qualidade e de equipe dos nossos professores.